A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Oh my god. Oh my god. Lambo. Shit. Oh snap. Get him! Oh fuck. Sorry bud. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I left the condor. Oh my god. 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 O que é isso? E aí? E aí? E aí? E aí? Uuuu, shit! E aí? Przeci... ...dźwi, wyruba z korzeniami. O, kur... ...dźwi... ...dźwi! ...dźwi... ...dźwi... ...słuchaj... ...dźwi... ...dźwi... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí